O Evangelho é a revelação de Deus. O Gnosticismo é uma especulação, uma filosofia, e filosofia não salva. O que tem poder para salvar o homem é o Evangelho de Jesus. O Gnosticismo, suas vãs filosofias eram produtos da imaginação fértil de alguns deles, que tinham a boa finalidade em enganar as pessoas a respeito da salvação. E no capítulo 1, verso 19, Paulo diz, porque nele, porque foi o agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse. Capítulo 2, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Aleluia! Paulo está dizendo, plenitude, plenoma, tudo o que Deus é, todos os atributos de Deus, estão em Jesus, estão no corpo de Jesus. Jesus, tudo, Ele não é, olha o salvo, Ele não é uma criatura, Jesus foi o agrado do Pai, que todos os atributos da divindade, naquele corpo de Deus, naquele corpo humano, habitasse toda a divindade do Senhor, aquele que estava andando pelas ruas de Jerusalém, aquele que morreu na cruz, aquele que foi crucificado, naquele corpo, estava habitando todos os atributos de Deus, ali estava, como diz Isaías, 7,14, um sinal que nos deram, porque entre nós está o Emmanuel, o Deus com nós, ali estava o próprio Deus. os sinóticos, eles ensinavam, que os poderes divinos, habitavam naqueles anjos, através dos quais, segundo eles, Deus entrou em contato com o mundo, e Paulo chega e dizia, não, isso não é verdade, não existe anjos intermediários, entre o homem e Deus, entre o homem e Deus, só existe um mediador, entre Deus e o homem, e o nome dEle é Jesus Cristo, homem, só Ele pode ligar o homem a Deus, fora Ele, ninguém mais pode ser ligado ao Pai, por criar um engaio, para nos reconciliar com Deus, para os sinóticos, a matéria, ela é essencialmente má, como que pode, como que pode, um Deus santo, habitar numa matéria que é a má, e nós encontramos, João dizendo, aquele que não confessa que Jesus vem carne, esse é o Espírito do anticristo, mas todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse está, habitado pelo Espírito Santo, Deus, aleluia, e aquele ensino, era um ensino errado, porque Jesus não é criatura, Jesus é criador, Jesus é Deus, nem habitou toda a plenitude, da dignidade, bendito seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, Deus, aleluia, sabe do que nós precisamos, sintetizando, tudo o que nós precisamos, é de Jesus, Jesus, tudo o que nós precisamos, é de Jesus, porque nele estão escondidos, todos os tesouros, da sabedoria divina, tudo o que nós precisamos, todo o que nós precisamos, é de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, Alguém pode estar com Deus comigo Aleluia 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 Todas as riquezas Do poder divino Estão em Jesus As seitas O gnosticismo Não tem nada Para nos acrescentar Porque tudo Que precisamos Está em Jesus Não precisamos De nenhuma outra Regulação Porque tudo Que precisamos Está em Jesus Ele foi escrito Na lei de Moisés Nos salvos E nos profetas As três divisões Do antigo testamento E tudo se cumpriu Nele Tudo que precisamos É de Jesus Jesus É suficiente O verdadeiro cristão Ouça com a sua alma O verdadeiro cristão É alguém que está centralizado em Jesus Ele é o cinto Ele é o cinto da sua vida Se alguém está em Cristo Subesiste Ele disse Edificarei a minha igreja Sobre essa rocha E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Você é a igreja de Deus Na terra A igreja do Deus vivo Que ele comprou Toma o seu sangue Se alguém está em Cristo Você subsiste Aleluia Aleluia Glória a Deus O cristão é alguém Centralizado em Jesus Aleluia O centro da sua vida O centro da sua vida é Jesus O mundo não gira Em torno de nós O mundo gira Em torno de Jesus E nós Fizemos o nosso acampamento Ao lado do tabernáculo Todas as suas tribos E volta do tabernáculo O tabernáculo no centro João capítulo 1 verso 14 E o verbo se fez carne Jesus Deus assume a forma humana E tabernáculo Entre os homens Para salvar os homens Para ser o centro Da vida de todos os homens O centro da família O centro da tua vida E tudo vai continuar A existir Para a glória de Deus Assim como o cubo É o centro da roda Pega o motota Do Cauê Acabou a saque do Cauê Você vai ver o cubo É o centro da roda Eu sei Que Jesus Ele precisa ser o centro De cada esfera Da nossa vida Aleluia Se Jesus Ele não é senhor De tudo Ele não é senhor De modo algum Repita Se Jesus Não é senhor De tudo Não é senhor De modo algum Sou eu Ou ele é senhor De tudo Ou ele não é senhor De modo algum É esse Jesus Que Paulo Estava anunciando É esse Jesus Que nós adoramos É esse Jesus Que nós servimos É esse Cristo Que te sustenta É esse Cristo Que te fortalece É esse Cristo Que te ajuda Dia Após Dia Quando você diz Eu não suporto Experiência Fato Se alguém Está em Cristo Aleluia Ele é antes De todas as coisas E todas 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 as coisas Subsistem por ele Uma família Nele Subsiste por ele Bendito seja O nome Do Senhor Jesus Cristo Seja centralizado Em Jesus Faça de Jesus O centro Da sua vida É o livro Em função dele O coração Bote Não é exagero Não é chavão De pregador Jesus 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 Aleluia Jesus 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 Passou a levar A mão Eu preciso De alguma coisa Mais Jesus Ou Não Ele é Completamente Suficiente Eu preciso De alguma coisa Mais forte Ele é suficiente Ele é suficiente O Jesus Da Bíblia E a quem Paulo pregava E a quem Usava o cinho Nessa noite Ele é Completamente Suficiente Eu pergunto Eu pergunto Tem alguém Nessa noite Que quer a sua vida Para Jesus Tem alguém Nessa noite Que quer a sua vida Para Jesus Eu não estou te chamando Eu não estou te chamando Para ver a religião Eu não estou te chamando Para ver a igreja Alguém te ouve Para ver a igreja Mas agora o convite É um pouco mais profundo Você quer ver Jesus Aleluia Aleluia Você quer reconhecer com Jesus Aleluia Aleluia Onde está você Onde está você Que é alguém de nós Que é a religião É alguém de nós Que quer a sua vida Para Jesus De Deus Nós queremos orar com você Nós queremos orar com você Oh Jesus Nós queremos orar com você Oh Jesus Nós queremos orar com você Jesus Jesus Ele quer te sustentar 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 Ele quer te sustentar Oh Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Jesus O meu problema É infinitamente menor Porque é o criador De todas as coisas E o meu problema Que ele quer resolver antes É o problema do pecador Perdoado A religião Perdoado Perdoado A outros Para você A os sinais Jesus 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 É alguém É alguém Nós vamos orar É alguém Nós vamos orar Nessa noite Nós vamos orar Jesus Ele veio para buscar E salvar Seu Senhor Ele veio aqui para salvar os filhos Jesus Tem alguém responde Jesus Tem alguém responde O Wilson está ali Será que levanta ou não levanta Vem, não vem, vem, não vem É isso Você vai vir, não vem, não vem, não vem Rapaz, a gente fala Levanta e corre e vem, rapaz Nobre de Jesus Corre do teu lugar É o meu pê, aceita Jesus, moço Aleluia Deus é o meu atuim Agora no mundo Deus é o meu atuim É Jesus que salva Corre do meu Corre do meu Corre do meu É Jesus que salva É Jesus que salva É Jesus que salva Jesus maravilhoso Glória Glória a Deus Oh, grandiosa Jesus Grandiosa Jesus Grandiosa Jesus Glória 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 Deus te abençoe. Amém. 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 Aleluia. 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 Amém. 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 Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele mora muito a sério. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Obrigado, Senhor, obrigado pelo amor, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por habitar entre nós, por honrar a cruz, por nos perdoar. É o Teu Sel음獄, é o Teu Selam, é o Teu Selam, é o Teu Selam, é o Teu Selam. Chora e Amém. 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 Jesus é o어요 nep Safeira. Amém. Quem pode desintegrar... Amém. 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 Deus, 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 essa igreja ama você. Rafaela, essa igreja ama a senhora. Devolvaremos todos os lugares. Pode ser, glória a Deus. Essa igreja ama você. Porque essa igreja é uma das compriações da família de Deus. Deus, 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 Deus,